Conferência Sim mano É meu Ourinho 2 agora É meu Ourinho 2 na moral Se não fosse aquele spawn no cu lá Que tivesse cheatando, é meu Ourinho 3 já Mas não, vamos usar cheat Porque a gente é pro play Pro play? Pro play É, tem um Ouro 4 lá Ô Lugui, na moral, se você conseguir fazer o Bandit Vai ser foda Fazer o que? O Bandit Queimar o Thermite Queimar o Thermite Quando o cara coloca o Thermite, você coloca o Bandit Aí você queima o Thermite Se você conseguir, você é foda, Lugui Dá pra fazer isso? Não sabia Mas você tem que escutar ele botando Tá ligado? É, se ele começar a estourar já era Já é Na parede, na hora que ele pôr o pagulho, você coloca na parede do certo Aí se você queimar os dois O Thermite não tem mais O ideal é que você fique nessa parede aqui É Vou tocar exatamente Não, essa aqui você coloca um Bandit Deixa ele aí, tá ligado? Ô Lugui, é melhor Tu bota um Bandit aqui avulso Tá ligado? Não, o cara já botou um Milt ali Não precisa não O Milt já adianta Não, mas aí É, então, espera ver se os caras colocam o Thatcher Depois se os caras colocarem o Thatcher É, então Tem que esperar o Thatcher É, então E esse Milt o cara colocou errado O Milt não alcança até a porta Ele nem fudendo Olha os tantos que ele colocou O Milt ele colocou o próprio carrinho Samuelcito Tama femerito Renforce Arriba Arriba Samuelcito Samuelcito Arribita 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 Carrega de novo Carrega de novo Carrega de novo Carrega de novo Que Samuelcito Oh, tem um Montagne lá, tem um Montagne lá Caralho, o cara é muito boçal, né, de Montagne, mano Não, tem que ser boçalzão, mano, pra ir de Montagne Eu vou vazar, velho Ah, que eu consegui fazer Acabei de ouvir ele botando ali Você ouviu, Drede? Não apareceu carga térmica destruída Não, ah, então eu errei Tira, tira os dois, tira os dois As vezes nem tem Thatcher lá Não, 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 deixa aí As vezes nem tem Thatcher Tem bombeiro em cima Dispositivo apostas Ó, tão passando no piano agora Jogou Thatcher Dispositivo posicionado Ó, queimou uma, queimou uma Queimou uma, isso, mas eles tem mais uma O cara vai jogar outro terra, o cara vai pegar Tem bombeiro aí, cuidado aqui Ah, para, você destruiu o choque Último que tinha, seu burro Nossa, tem mais um ali, tem mais um aqui, ó Não, mas deixa isso, deixa isso, deixa isso Eles vão tentar estourar aí agora Será? Melhor garantir que fica um lado fechado Do que eles fecharem esses dois Ae Tive em cima Tive em cima, eu miei ela Já bota, já bota, consegue me varar um tiro no pé daí, já bota Pera aí, pera aí, DT1 Dá um tiro no pé aí, ô Luguin Vou, vou, deixa que eu dou, deixa que eu dou É varado? Não, dá varado Ô, eu deitei um lá, viu, só para varar Não, pode ser, pode ser queimar roupa não, Luguin, de defesa nada por causa do hook Tá revivendo, então Vou te aposar Tem a porra de um Montagnin entrando na outra bomba Cuidado, Jabuti, cuidado aí, Jabuti As costas aqui, Jabuti As costas Ai, caralho, foi mal Deu certo, deu certo Não dá, olha ali, olha ali, ó O teto Ó, a... O que você tinha matado, ela me matou, filho Já foi, já foi, é dois Já foi toda a minha munição Queimou os dois, mano Queimou os dois, mano Ah, e agora eu morri, puta que pariu, não tem mais Doc? Não, o Doc morreu Aaaaah Muito arriscado fazer isso Shhh Uh, caralho Tinha que ver o pixel do Samuel agora, viado Caralho Samuelzito Jogou muito Tendo na escada Tendo na escada Eles vão ter que vir da escada, eles tão fudidos Ou eles vão vir da... É, eles só podem vir pela escada e pelo... Escada, escada É, bombeiro, bombeiro também Ó, o Samuel me... Ó, o Samuel meou ele, Samuel meou ele Pronto, mais um O Jabota roubando a skill tudo de pistola Ele sempre rouba a minha skill, velho Ele sempre rouba a minha skill Já podia ter o dom Aí eu pareço o inútil no time Ó, a gente tava lá fora, ela provavelmente vai entrar pela portinha da outra sala ali Mas o Samuelzito tá miradito Opa, tem term... Acho que é o termite que tá aqui vivo ainda Miou pra caralho Tem que ir de azul já Mano, essa estratégia de queimar a carga foi muito boa É muito bom queimar a carga Ah, isso aí, os caras try hard, mano, nos campeonatos competitivos, os moleques todos nessa porra, velho Eu não sabia que dava pra fazer isso, mano, vamos fazer em todos os campeonatos, cuidado Os caras não tem mais como entrar pelo lugar principal, cara Desceu aqui comigo, desceu aqui comigo Ah lá, dá volta aí pro time, dá volta aí pro time Escada, escada, escada Escada, escada, escada Um buraquinho através de 10 paredes. Ô, na moral, na moral, ô, 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 ô... Ô, Luguin, tu tem o dom, velho, de tirar a porra do Thermite, velho. Pô, por que a gente não pensou nisso? Me lembra. Por que a gente não pensou nisso quando tiver um mapa que depois deles vão fazer, mano, na moral. Você gostou da arma dele? Ô, Luguin, na garagem é um desafio, hein, mano. Porque tem três. Tem que ficar três nego, um olhando aquela entradinha. É, um olhando na garagem de um lado, o outro olhando do outro e você escutando. Pô, de treinar isso e cair em uma casa... Se queimar Thermite é luxo, cuzão, é. Se queimar Thermite na garagem é complicado. Acabou, acabou. Então, mas é por isso que é difícil, mano. Mas, ô, tem muito pro player que consegue facinho, velho. É, não, é que tem um esquema, mano. Tem que ficar um Pulse lá, alguém olhando o buraco e o Thermite. Só que eu falo que você joga um EMP, o Pulse não pode estar com o bagulho ativado, não, mirando. Mas eu acho que o Segrim deve fazer o seguinte. É, tem que saber se eles estão usando o Thatcher ou não. E aí, deixa um de bait. Eu deixei um de bait ali, sem nada. E dois com choque. Aí ele foi no... Não, mas os caras jogam o Thatcher do mesmo jeito. 10 segundos. É, é verdade. Eles gastam o Thatcher de qualquer jeito. É, tem um gazilhão de bombinha de Thatcher. Tem que ficar onde só tem... Quanto é um gazilhão, Jabota? Um gazilhão é quando você tem muito dinheiro e não precisa nem contar, entendeu? Eu tenho um gazilhão de reais. E centavos. Um gazilhão de centavos ainda preocupa aqui. Aí você tem muitos centavos e não precisa contar também. Então automaticamente você é rico de tantos centavos. Mano, não abre essa porra, velho. É foda, velho. Eu tô aberto. 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 Eu tenho medo do caralho de alguém matar por ali aqui, mano. Tem então, mas tem que deixar o fechado por ali. Nem tem a porra do Bandit aqui, velho. Então mate. Então mate. Eu vou... Pera aí que eu vou... Ah, então mate. Pera aí que eu vou... Agora pega essa aí, Jabuti. Olha esse spot do... Pativ tá... Perto. Deixa eu tirar um Jagger aqui... Sou muito esporteiro, rapaz. Pera aí, Jabuti. Pera aí, Jabuti. Tô vencei no outro bomb. Tem um no B. Ó, o maluco já entrou já. O Samuel tá no meio dos armários aí, velho. Tem um... Tem um no B, na esquerdinha dele. Esquerda. Caralho! Nossa, que bocão que eu to meio desse maluco, velho. Tô melhor no bombeiro. Pera aí, ele pre-fire. Tô meio bocão do mesmo jeito ali. Olha onde eu tô pegando ele ali, mano. Nossa, que delícia. Pativ, Pativ. Vara aí, para aí Pativ. Aqui? Aí, aí mesmo. Devei alguém. Nem sei o que aconteceu. Ele terminou ele ali? Era ele ali. Ele tava caindo, é esse mesmo. Ah, tá boa. Ó, um tá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum drone. Eu tenho drone, eu tenho um. Não vira as costas com escada que tem em cima. Mas eu acho que os três estão no objetivo. Guita aí, guita aí. Deixa eu botar. Ó, tem um deitado aqui na direita. Samuel, na direitita. Tá. Ó, né? Nos bombeiros, nos bombeiros. Bombeiro tá clear. Bombeiro tá clear. Tem um atrás refém. Tem um atrás refém. Só tem um no bombe. Só tem dois no bombe. Tem dois no bombe. Tem um ali atrás das caixas verdes aqui. Tem dois no bombe. Tem um ali atrás das caixas verdes. Essa é a proxa. Essa é a proxa. Essa é a proxa, hein? Ó, uma batata. Essa é a proxa em cima, ela vai descer bombeira. Vai descer bombeira. Ó, já vou te calar. Ainda, bota. Já bota. Termite aí, termite aí. Calma, calma, calma. Acabou. Que smerda. Dois no bombe. Dois no bombe. Tem um na direita. Tem um na direita. Tem um na direita. Quase já veio refém, véi. Não vai todo mundo por aí não, mano. Vai alguém pra outra lá pra pegar as caixas verdes. Onde tem? Um na direita e um na esquerda, ali do refém. Pô, o cara entrou na direita. Acho que o último tá na direita. Acho que o último tá na direita. É, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Mas Patife é um deus. Patife é um deus, querido. Eu assumi a posição do Patife agora, moleque. Isso, boa, boa. A gente tem que revejar, mano. Daqui a pouco sou eu. A próxima sou eu, beleza? Amanhã ninguém na posição do Patife, querido. Amanhã é tipo o Sterinho, amanhã é tipo o Sterinho. É, o Sterinho que ele já deve dar dormindo. O Sterinho já tá acostumado. Ah, não, amanhã não, né? O campeonato é sábado. É sábado. Ou pode ficar um dia inteiro sem um rainbow, mano. A gente é youtuber, a gente compra um notebook cada um, tá ligado? Nossa, eu já tô sofrendo, Adresi. Vamos ficar o dia inteiro sem um rainbow, velho. Caralho, já tô sofrendo. Vamos numa lan house, a gente procura uma lan no rio lá que tem a rainbow. Não, não, a gente sobe na favela, velho. Com umas armas, com umas armas. Vamos treinar lá vida real. A gente sobe com umas armas, tio. É, velho, porra. O que a gente vai comer, hein? O que a gente vai comer, hein, cuzão? Eu não vou comer ninguém não, mano. Sou compromissado, velho. Não, não, não. Comer comida. Ah, não sei. Só que tu não vai pagar, eu vou ter que comer tudo que for mais barato lá. Ah, não, não, não. Nada bem, a gente vai comer bicho folhado a ouro, velho. Tá louco? Não, a gente já volta mal feliz porque tem comida no hotel, mano. Só parece que é 30 reais a porra de um misto quente no hotel. É? Não, é isso. Aí o hotel é patrocinado o hotel, né? Caramba, parado colocado. 10 segundos de montando. 10 segundos de montando. Caramba, parado. Tem um roque ali, galera, que eu não perdi. Jabota, se não vier ninguém, você tem enforcement pra fechar aí? Aí tem que fechar, cuzão. Não, já era, já era. Não tem enforcement ainda? Eu tenho, não, não tenho não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, não, eu vou pegar, vou pegar. Não, mas não foi de respawn, não. Ah, não foi, né? Só tomou o bocão. É que eu quero roubar, eu quero roubar, sai daí, Jabota. Desce ao roubado. Eu vou sair daqui antes que eu que seja roubado aqui. Tá vindo montar aqui, né? Tá vindo montar aqui. Esportados, cara. Tem uma garagem. Vai, vai, pega a skill aí, Luizy. Figuei. Tá, agora eu sei tudo isso, cara. Não quero mais não. Vocês quebraram porta ou janela aí? Que eu vi ploc, ploc, ploc. Eu quebrei uma janela. Aí, Odrisy. Calma, ele fugiu, ele foi pra esquerda. Nossa, mano, esse... O Eminem fica olhando com uma cara. Melhor pra ele matar ele, mano. Alguém, a janela atrás de você, ela se mexeu ali as madeirinhas. Tá. Tem uns cara aqui que tão miradasso. Tem que tomar cuidado. Eu tô miradasso. Pô, eu miei muito em sledge, só que ele sumiu, mano. Tô com medo de glass. Tem nego de glass aí? Eu não sei, mano. Tô muito medo de glass nesse lugar aqui. Olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aqui naquele spot que vocês pegaram, tem cara ainda lá. É o martelão. É o martelão, é o martelão. Ele tá mirado aí, velho. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem aqui, ó. Pra garagem tem gente. Não, eu tô tentando pegar ele, mano. Eu miei todos que tão aqui na garagem. Não consigo matar, velho. Vai termitar aqui esse arrombado. Eu tô cercado aqui na garagem, querido. Se alguém puder me dar uma forcinha pra trazer os caras aqui... Tô tentando, cara aí. Segura. Peguei a Twitch, derrubei ela, derrubei a Twitch ali. Avança aí, Jabota, avança aí. Avança aí, Jabota. Avança, Jabota. Ai, acabou muito. Boa, Jabota, me salvou, cuzão. A Twitch tá caída aqui, ó. Caralho. Vou matar ela com o tirinho no pé. Matei com o tirinho no dedão, cuzão. Eu ia pular na cabeça. Boa, porra! Porra! Ia ser aqui o de baixo, né? Opa, tá lá, tá lá o Thermite. Caralho. Ali, ó. Bem onde eu marquei ainda. Ah, mano. Porra, eu tequei ele pra caralho, mano. É o Sled. Ah! Não, agora. Agora não dá, cara. O Drizzy vai pegar ele, eu acredito. Pô, Drizzy, eu acreditava no seu pixel. Tô com medo, tô com medo. Ele vai lá por aquele bagulhinho na escada, você quer apostar? Vou ficar com o refém aqui. Eita. E caralho, Drizzy. Samuel quis brincar. Ele tá lá, hein? Vamos ficar aqui dentro. Vamos ficar aqui dentro. Ele tá na garagem, então vem, então vem. Ele tá na garagem. Dá um tiro no pé do Drizzy pra gente. Dá um tiro. Dá um tiro. Dá um tiro. Não! Eu já tinha caído! Eu já tinha caído. Nossa, esqueci. Meu Deus. Boa. Aqui mesmo, pessoal. É só pra deixar o Patife emocionado. Se você entrar pela esquerda, você vai vir a porta estourando. Patife, física é o colôno. Vai. Sistema de defesa ativo. Algum dos meus negócios funcionou. Patife, eu tô vendo a câmera do corredor. Se ele entrar pela garagem, vai ter que estourar a porta aí, Patife. Não precisa dar cara não aqui dentro. Ele não tem tempo. É só se camperar, deitar e esperar. Ele provavelmente vai vir pela garagem. Só fica mirado lá. Não fica nesse cantinho não que é manjado, mano. Ó, tá subindo a escada, subindo a escada. Tá vindo lá de baixo. Subiu. Vai estourar a câmera. Vai entrar pela porta aí mesmo. Fica mirado. Faltam 10 segundos. Vai ruxar a mirar atirando, mano. É, Patife. Não vai atirando não, mano. Não gasta da munição não, Patife. Não gasta. É, que boa. Lec, o Patife tá como? Carregando never body. Porra, um dia a gente é carregado, no outro a gente carrega, né, Beto? É, isso aí. Depois eu dar o TK. Porra, Rodrigo. Agora que eu vou pro platinador. Esse TK me fudeu. Eu ia carregar, ia ficar em primeirão. Porra, ia ficar mó feliz. Não, pior que eu nem parei pra pensar, mano. Não, o login falou, só olho pro meu e falei, daí. Nossa. Daí. É foda isso. Ou ia fazer uma kill de Batman, né, essa viada. Cês não tão ligado. Vai pular na cabeça do maluco ali, que nem um ninja. Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. Já falei pra parar com essas lives da muléstia. Essas lives da muléstia. Foi um acidente. Vai dar uns 4 jogos que a gente tá ganhando de 4 a 0, hein. Caralho, really? Really. E nem tamo com estéreo. Graças a Deus, né. Por isso que a gente tá ganhando tudo de 4 a 0. A gente só tá ganhando porque tem o bolo do code bull aí. É, o bolo do é bom, mano. O bolo joga bem pra caralho. Ele joga certinho. Pera aí. Vai embaixo. Embaixo. Os caras continuam pegando embaixo. Já perderam todos. Então, mas mesmo se eles já estão perdendo embaixo, imagina nos outros. Né. Eles não colocaram embaixo? Colocaram. Colocaram embaixo. Colocaram pra porra. O cara tá me perseguindo, mano. Caralho. Eu não sei mais fazer parkour com carrinho, mano. Eu era o deus dos parkour. Alô, o roteiro. É, eu vou pôr essa porra lá em cima. Ele tem a vista. Bom, acho que o smoke vai rushar ali na porta da B, hein. Será? Vamos mandar um drone lá, gente. Ele tá errado. Já quebrei já, pilhote. Já quebrei. Foi um acidente. Eu fui avistado. Fui avistado? Cadê a porra da câmera? Ali, né? Câmera da direita. Mas sarra na direita? Ou sarra na esquerda? Nossa. Sarra na pirata. Jammer. Tem um... Tem um Jammer... Jammer. Mas ele geme. Ele geme pra caralho. Ô, vai lá com a Frost e quebrar os Mutes ou... A Frost não, a... É, a Twitch? Não precisa não. Eu lanço daqui um negocinho. Peraí, peraí, peraí. É que eu não sei onde é que tá o Jammer. Eu tô caindo aqui morto. Tinha um carrinho aqui. F***. Ah, meu negócio não caiu. F***. Tentava dar um carrinho aí. Deixa eu quebrar as coisas lá dentro, peraí. Achei um caminho mais fácil, moleque. Tem na B, tem na B. Tem na B. Tem não, tem não, tem não. Tem um cara no bombeiro. Tem um cara no bombeiro ali, ó. É, ele pode tá mirando na B. Não sei não, mas... Dentro da B não tem ninguém. Ah, me deu. Peraí. Deixa eu dar uma olhada no bombeiro e encher o saco do cara aqui. Cara, já tão dentro. Claro, não era. Tem um no bombeiro. Tem um no bombeiro. Tem um no bombeiro, Sam. Ah, já bota o Jogassuz aí. Não levanta, Sam. Não levanta, Sam. Não vou dar até com você, querido. Oh, oh, oh. Ai, não vou dar até com você, querido. Ai, não vou dar até com você, não vou dar até com você. Ah, eu me confundi, mano. Se já dá pra aparecer, não vai aparecer. Nossa. Nossa, todo mundo morreu pra esse cara. Puta, a gente estuda da puta. Puta. Olha lá. Caralho. Ai, tá do direito. Tá do direito, tá do direito. Tá do direito, tá do direito. Tá ruxando em você, Jogassuz. Tô procurando a rotação da Twitch, velho. Da Twitch não, da Frosch. Porra, eu não acredito que eu não ouvi esse maluco, mano. Eu também não. Eu virei, sentei bala nele, mas eu meio que... Eu não desci o dedo, tá ligado? Ele parecia um martelão, mano. Olha, reviveram alguém aí com o Doc. Quem reviveram alguém com o Doc aí no botão? Provavelmente eles estão no armário, porque o velho do Doc é armário. Ó, tem dois, eu tô direito aí, já bota. Só pra ver o espaço deles. Eu vou ver um aqui. Caralho. Luguin, tem dois aí dentro, hein, Luguin. Que legal. Boa, Luguin. Caralho. Entra aí, Luguin. Pega o cara bombeiro. Pera aí. Pode ter um cara deitado aí, esperando. Ó, esse é bombeiro. Bombeiro tá... Passou, passou. Ele tá preso, ele tá preso. É, ele tá preso. Pra cá sim. Fica pixelando aí, Luguin. Eu posso bangar e cê vai lá comer ele. Vai. Vai lá, entra lá, já bota aqui. Bora, o flash, véi. Caralho. Tem um cara do lado do Luguin. Tem um cara do lado do Luguin. Dentro... É bem no cutinho da direita. Ó, ele tá bem na frente do buraco do cara. Pô, Japti. Pera essa lei, Japti. Não tinha como, cara. É, tinha que ter matado saído. Eu sabia que o cara ia ruxar, mas tava marcando ali. Devia ter colado na parede. Mais um na sua direita. Mais um na sua direita. Luguin. É, eu tô direita pra você na agachada. É o que ele já tem no game. Faz seu nome, querido. Imagina lá. BRMA cheia, a galera gritando seu nome. Ok, ok, ok. É, Zenji. Ih, ele vai usar bomba pra ganhar tempo só. Ai. Nossa. Esse maluco, vou te falar, viu mano. Tá estranho. Não, mandou benzão. Ah, mandou benzão. É, ele levou quatro esse maluco ali. Não, levou cinco porque o Luguin levou um. Nossa, que cuzão, velho. Eu tava cuidando das tuas costas e te matei. Pô, Zenji. A gente podia muito ter ganhado isso aí, hein. Ia ajudar muito a nossa vida. Switch, certeza? É, melhor que a... Switch é melhor, é. Switch, gator. Nossa, que merda. Banheira de espuma. Nós só se chamamos de negas. Ah. Então, fechou? Jagger nas paredes do quarto. Hookzinho ali embaixo da cama pro... Pros terroristas não pegar. Ai, meu c... Ai, 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 ai. Ai, 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 meu c... Mano, eu reenforço todas as paredes do sul aqui. Paredes protegida! Já tô reenforçando aqui. Eu já reforcei aí, Dredd, se eu não é outro. Tá bom. Não, aqui é de fora. Eu achei que ele tava reforçando a mesma. Eu tava reforçando a mesma, né? Colocando dois reforços. Nossa, agora eu chapei. Falei, o cara tá reforçando a mesma parte que eu. Nossa, o refeim tomou um susto com o tiro que alguém deu aí agora. Ó, faltou dois sem força aqui. Faltou aqui, queridos dois. Abrax coloca só um, tá bom. Um aqui, ó. Um aqui, um aqui. Só um aqui, um aqui. Hermano, eu tô pensando em tomar... Hermano, ela é reforçando... Não, 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 não. Não aí. A cá, a cá. O 3K tá no hotel, ele tá arrancando essa zona. Tomei por trás. E aí, chegaram. Que é por munição. Nossa! Ótimo. A highlight disso. Alguém não pegou o hooker. Mano, eu tinha card sem querer, velho. Mas levei um. Eu tava naquela sacadinha, mano. Dei um strafe e uma bala. Matei, mano. Que cagada, velho. Boa. O Luguin. Nem sabia onde o cara tá. Vem cá. Eu pulei mó sem querer, velho. Tô triste. Vem comigo, Luguin. Me abandona, não. Vai, não. Vai, não. Pô, quero uma lâmpada dessa aqui, hein, mano. Atirando o bagulho fica de boa. Ó, ó. Essa aí é da hora, hein. Nunca acaba, mano. Ó, dá pra fazer. Dá pra fazer uma festinha aqui, ó. Só ficar... Ó, festa rave. Festa rave no rio, hein. Rebonda o carregador. Tá na janelinha aqui. Dá uma balinha na janelinha? Só de zoeira. Ele mata, tá ligado? Já pensou, velho? Cês tem noção de onde os caras tão? Mano, eu acho que tem no rapel pra... Pro... Nor... Nor... Noroeste. Ô, cê viu, né? Só de zoeira. 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 Nossa, ele mata, tá ligado? Eu choro, velho. Vão te detectar se continuar nessa zona. Iiii... O cara... Não, o namorado. Ele vai botar Fuse na... 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 No refei. Entrou um escudo ali, galera. Peguei um embaixo. Ele tá de... Homem-Aranha, hein? É o Fuse. Ele tá querendo... Ser zoeiro. É, uai. Se tu pular aí, vai dar bom, hein, Pati. Será? Eu queria só ver se eu olho pra esquerda ou pra direita antes de pular. Tu, ele tá no rapel aí, tá ligado? Eu acho que ia dar bom, mano. Ó, cê olhar pra cá, cê pega ele, Pati. Pô, alguém pode ruxar. Tá não. Agora mesmo. Iiii... Ela tá assim, filha da puta. Tava no chão já. Nossa. Ele tava descendo do rapel, velho. Se eu tivesse chegado um pouco antes, eu ia pegar velho. Acho que um pouquinho mais é, então. Nossa, ia ser foda, mano. Na moral. Ah, não. Ele foi pelo áudio, mano. Mandou benzão, filha da puta. Ali, ó. É, eu não... Não dá. É muito pouco tempo. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô. Ô, Delizio, quando for assim, você dá um tiro onde dá o negócio aqui, ó. Aí mesmo, o Luguin. Não, mas eu não vi, porque, ó, dá pra ver os buraquinhos, mas não vi o reflacado. Aí, Luguin. Os dois lá pro Luguin, lá. Não sei se são os dois, não. Acho que é um só. É um só, é um escudo. Não, é os dois. É um de cristola e o outro de escudo. Não, não. Um só de escudo. Não, é um de escudo. Não, os dois tão pra lá. Eu juro. Eu juro. Aí, passou. Tem dois, tem dois mesmo. Tem dois mesmo? Tem dois, né? Ih, eu falei, mano. Um é escudo e o outro. Aí! O escudo eu miei, o escudo eu miei. Esquece o escudo, vou pegar o outro primeiro. Boa, Luguin. Põe, 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 põe. Não vai conseguir me matar não. Tá aqui, você tá na minha frente. Boa, Luguin. O Luguin é foda. Caralho, eu tirei meio assim, hein. O Luguin é outra história, né, mano? Ó, ó. Ó, matou o colono. Matou o colono. Amanhã, mano, amanhã eu vou pôr os dois pés na mesa Lá eu vou ficar assim, amanhã não, sabe Eu também vou fazer nada, deixa o Luguinho me cair O Luguinho e o Jabuti carrega nóis, fi Foda-se